O que é isso? Tem que sair da Uber Doce, 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 doce Pra ligar o que? O modem? Pode ligar a Itaca também no USB Canta Tem um possível pra mim aqui que tá ralando Tem que sair da USB a sua? Tem né? Tem, a da Fedora USB Será que pode? Acho que pode né? Tem uma porrada aqui de conexão lá que eu nunca vi Tem na frente Tem pro memory card É um bichinho bonito